Primeiramente eu fiz um curso no Senai, voltado para a área de refrigeração, e aí eu fui vendo que seria também bom fazer esse curso, porque ele abriu mais a minha mente, e é um curso mais completo do que o Senai, eu peguei o modo prático, né? E aí o curso do Fábio veio pela questão de ampliar mais o conhecimento e tinha mais conteúdo, entendeu? Na questão de ar-condicionado split, ia para o cassete, a questão do piso teto, e não só isso, a questão de gestão, né? Porque não é só vai evitar ar-condicionado, consertar, montar, instalar, mas também tem que ter gestão e controle financeiro no meu negócio. Quando eu comecei, né? Comecei com medo, aquele medo porque está na área, aquele fio da barriga. Hoje não, hoje eu trabalho com um cliente exigente, fica ali na cola e tem cliente que entende, eu acho até importante ele entender também, ah, você vai fazer o vácuo? E eu digo para ele, sim, vou fazer, mostro como é feito, entendeu? Porque é muito importante deixar tudo dentro do padrão, né? Deixar padronizado, eu gosto de deixar tudo no padrão, só deixar qualidade no serviço e também, não só para o cliente, mas para me sair também consciente do que eu fiz da coisa certa, né? E também evitar retornos. Então, tudo isso aí, hoje eu estou bem confiante e querendo sempre aprender mais e ter mais clientes. E aí Legenda Adriana Zanotto